A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Jefferson, gente, olha, é um tubilhão de sensação, tá começando mais um vídeo aqui, talvez um dos vídeos mais emocionantes da nossa vida, tô segurando aqui pra não chorar, mas acho que daqui a pouco não vai ter como ter emoção, meu Deus, cara, já mudou a nossa vida e agora vai mudar ainda mais, é, hoje a Suelen tá aqui, já vou mostrar pra vocês, já quero dizer pra vocês que eu vou tentar registrar o máximo que eu puder, mas eu também quero curtir o momento, aproveitar o momento, é o único e, enfim, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vai dar certo. Ai, eu tô quase chorando aqui, gente, tô quase chorando aqui, o João Pedro vai nascer, cara, eu não sei, ele vai ser mais parecido com a Su, comigo, assim, né, como é que ele tá, mas, é, eu sei que Deus preparou esse momento, tá tudo no controle dele, o João Pedro vem com muitas promessas e a gente tá feliz por isso, tá bom? Então, eu vou mostrando aí tudo pra vocês, acompanha esse vídeo e vocês vão acompanhar, o que eu puder mostrar, eu vou mostrar pra vocês, como é que tá, como é que tá o coração? Tá, meu, meu Deus, não sei nem o que eu tô sentindo. É? Nossa, que loucura. É um turbilhão de sensação? É, já dá vontade de chorar, já. O que você acha que daqui a pouco você vai tá com o João Pedro aqui? Meu Deus, nem acredito, meu Deus. Ai, gente, é muita emoção, acho que eu não vou falar muito nesse vídeo. É. O que o Jefferson conseguir filmar, ele vai filmar, mas eu falei pra ele, aproveita o momento. É isso aí. É o único, né? Vamos aproveitar o momento. Olha. Enquanto o João Pedro não vem, olha eu, comer comida de hospital. Mas tá boa, frango, arroz, feijão, batata. Vamos que vamos. Gente, é, a Suelen foi agora fazer a anestesia. Daqui a pouco eles vão vir aqui me chamar. Não, não é esse, não é esse. E vai acontecer, tá? Eu não tô lá junto. Eles falaram que se eu quisesse eu podia ficar aqui, eu queria tá lá, mas falaram que não era necessário, que tão acompanhando ela, tá as enfermeiras, a médica. Então vai dar tudo certo, eu tava aqui comendo, terminei de comer. E agora eles vão vir me chamar, e aí eu vou lá e vai. É isso aí, é isso aí. E o João Pedro vai nascer, gente, eu nem acredito nisso. É isso aí. É bem, é isso aí. Vou tentar mostrar tudo pra vocês. É isso aí. É a coisa mais linda. Ele se acalma quando fica perto da mamãe. Ele tá chupando o dedinho. Eu tô indo pro quarto, pessoal. Eu tô bem ali, escondidinho. Minha mamãe tá bem ali. Vocês já vão me ver, pessoal. Meu Deus, que benção, meu filho. Pessoal, já estamos em casa. Já estamos em casa. Eles imaginaram assim, vai ter mais cenas. Falando baixo. Falando baixo. É, nós não podemos falar baixo. Vida é diferente agora. O doutor falou que nós não podemos falar baixo. Se ele tá dormindo de dia, ele tem que saber que é dia. E agora pra gente colocar isso na cabeça? A gente fica falando assim, ó. A gente só fica falando baixo. A gente fica falando baixo. A gente fica falando assim. A gente fica falando assim. É. A gente fica dormindo. Porque ele é tão bonitinho dormindo. Tá, mas enfim. Gente, a gente tá se adaptando. A gente tá... Gente, mas é isso. O vídeo do parto, vocês viram aí. Foi muito rápido. Porque como eu falei lá no hospital pra vocês, eu queria que o Jefferson curtisse, tá? É. Eu não queria que ele focasse tanto no vídeo e não vivia esse momento. A cena que teve do João Pedro, até nem fui eu que filmei. Isso, verdade. Eu curti o momento, gente. Chorei. A Selly chorou. Mas a gente teve todo aquele contato com ele. Ai, foi maravilhoso, gente. Uma hora pele a pele. E depois a gente foi pro quarto e curtiu ele. E também a gente pode compartilhar pra vocês aí mais pra frente em outros vídeos. Vocês podem fazer perguntas de como que foi, tirando dúvidas. A gente pode fazer, de fato, um vídeo pra vocês dessa nossa experiência. Isso aí. Foi maravilhosa. Gente, posso ser sincero? Pode. Eu até queria gravar mais coisas lá na hora. É. Só que daí entre pegar o celular e gravar e ficar de olho nele, vai que ele... Vamos ficar de olho nele. Vai que ele deixa que vamos ficar de olho nele. Não, gente. Nós aproveitamos mesmo. A gente cansou desse muito, né? Cansamos o primeiro dia e tal. Tipo, se adaptando. Eu nem dormi, gente. É verdade. Eu só ficava olhando pra ele. Eu também não dormi. Mas é isso aí. Só dormi. Lá pelas cinco da manhã eu capotei. Verdade. Aí eu desabei. Mas é isso aí, gente. Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Deixa eu mostrar ele. Pera aí. E olha quem tá aqui. Pessoal, eu tô no colo da minha avó. Minha avó tá fazendo... Eu dormi aqui. E aí tá babando. Depois de eu fazer um serviço, pessoal. É, fez um cocôzão, gente. Mas tá aí, ó. Vocês nem imaginam o que é essa carinha aqui, ó. Deixa nas fraldas. Deixa nas fraldas. Ele faz coisas escondidas. Só está mamando. Ele faz coisas escondidas que ninguém imagina. É isso aí. Olha só que coisa mais linda. Meu Deus, quanta beleza. Babe a minha essa criancinha. Agora o papai babão veio aqui pegar. Eu tinha morrido. Lá em cima, vida. Lá em cima. Lá em cima. Vem comigo, ó. Meu pai vai me colocar num lugar muito legal. Papai. Meu pai vai te dar uma experiência. Olha aí, pessoal. Diz o meu pai que é muito divertido esse aqui. Que eu vou gostar. Olha aí, pessoal. Esse só fica assim. Esse só dá uma voltinha, só. Ai, que maravilhoso. E diminuiu o meu cidadão. Olha. Ela passa pra cima. Daí você escolhe lá a rotação. Isso. Aê. Tá bem devagarzinho. Vida boa, pessoal. Vida boa. Olha, meu pai e minha mãe vão testar várias coisas aqui que eu ganhei pra mim. Esse aqui eu acho que é legal esse modo, né? Aham. Muito legal. Ele vai colocar o outro pra gente ver, sei lá? Não, acho que deixa esse. Desce aí? Então, fechou. Pessoal. Eee, que coisa boa. Só que o meu papai fica aqui, pessoal. É. Dá bye bye. Eu vou deixar vocês dois falar pra galera, deixar o like. Ó, deixa o like, se inscreva no canal. Vai ter muito vídeo legal pra vocês. Isso aí. Tenham paciência agora com os meus pais, pessoal. Porque eles se ocupam muito comigo. Vê que tem uma espelha aqui embaixo. Tem uma espelha, né? Isso que que é isso? Tem bem legal. Bye bye. Bye bye.